Para você sobre outros assuntos, aqui no plenário acaba de ser aberta a reunião ordinária desta quarta-feira pela deputada Ione Pinheiro. Lembrando que neste mês de março, as deputadas é que estão presidindo as reuniões ordinárias aqui no plenário da Assembleia por causa das comemorações em torno do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Então, durante todo o mês de março, as deputadas é que estão presidindo as reuniões aqui no plenário. Então, reunião aberta pela deputada Ione Pinheiro e agora a deputada Macaé Evaristo vai ler a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Ata da terceira reunião extraordinária da primeira reunião. Primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, em 22 de março de 2023. Presidência do deputado Tadeu Martins Leite. Às 10 horas e 11 minutos, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Betão, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, quando faz uso da palavra para discuti-la o deputado Alencar da Silveira Júnior. Não havendo retificação a ser feita, é a ata aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente determina seja feita a chamada para recomposição de coro. A chamada respondem 48 deputados, número suficiente para a votação. A seguir, é submetido a votos e aprovado o requerimento número 533-2023. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, com a apreciação das matérias constantes na pauta. Nesse passo, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei números 2.444-2021, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1, e 2.864-2021, na forma do substitutivo número 1. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei número 1.140-2015, na forma do vencido em primeiro turno, e 3.282-2021, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.387-2021, e, tendo sido esta encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Zé Guilherme, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, em segundo turno, o projeto de lei número 3.387-2021, na forma do vencido em primeiro turno. Na sequência, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado, em segundo turno, o projeto de lei número 3.771-2022, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 383-2029, e, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Charles Santos, após o que são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, o substitutivo número 1, salvo a emenda. E a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 383-2019, na forma do substitutivo número 1, com a emenda número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.517-2021, e, tendo esta sido encerrada, a presidência, nos termos do inciso 37 do artigo 82 do regimento interno, deixa de submeter o projeto à votação, quando suscita a questão de ordem, o deputado Antônio Carlos Arantes. Isto posto, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 3.509-2022, na forma do substitutivo número 1. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Luizinho. Com a palavra, o deputado Luizinho. Com a palavra, o deputado Luizinho. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Com a palavra, a senhora Presidenta Rodrigues. Com a palavra, o deputado Luizinho. Na sua ausência, com a palavra o deputado Leleco Pimentel. Com a palavra o deputado Leleco Pimentel. Obrigado. A nossa saudação de boa tarde aos deputados e deputadas e ao público que acompanha esta reunião ordinária da Assembleia Legislativa pela TV Assembleia, também por outros canais e mídias. Hoje, 22 de março, Dia Mundial da Água. A presidência desta importante reunião está também sendo feita em consonância com o mês de março, tendo a presidência das mulheres e a deputada Ione Pinheiro, a deputada Macaé, estão aqui representando também essas lutas. O Dia Mundial da Água é proposto pela ONU, Organização das Nações Unidas, para que as pessoas dependentes, altamente dependentes, e até diria, sem água não há vida, convocadas que sejam beija-flores na gestão da crise da água. E é com esta poesia, com esta figura do beija-flor, daquele que busca em cada gota de orvalho, que busca em cada gotícula de água, saciar a sede, levar a seiva para outras vidas, que nós também resolvemos tratar do tema. Antes disso, parabenizar o movimento dos atingidos por barragens, movimento essencialmente na defesa da água como direito humano, na defesa das comunidades para terem acesso à água e contra as barragens estas, que causam desequilíbrio ecológico, que causam expulsão de comunidades, que causam males à sociedade e que hoje têm sido revertidas para energias limpas e sustentáveis. Pelos 32 anos dos movimentos atingidos por barragens e em Minas Gerais, mais especificamente na terra onde nasci, na comunidade que fica à beira do rio Piranga, que é também conhecido rio e afluente do rio Doce e da bacia do rio Doce, na comunidade de Casa Nova, há mais de 25 anos, foi o enfrentamento daquela comunidade que barrou um projeto no nosso rio Piranga e que até hoje é comemorado como um ato de resistência e resiliência. Por isso, a ONU, o MAB e todos que lutam pela vida estão interligados pela defesa da Casa Comum. Parabéns ao MAB. E resolvi, doutor Jean, e aqui diante do presidente da Comissão de Cultura dessa Casa, o professor Clayton, talvez não pelo ineditismo, mas pela compreensão de que a poesia e a música falam por si, resolvi como deputado e queria deixar registrado na história dessa Casa o senhor como baixista que é, eu resolvi trazer a craviola do meu pai e a gente podendo aqui cantar a música do Guilherme Arantes, Planeta Água, dentro dessa nossa fala para que compreendam a importância da sinergia da vida e da defesa deste maior bem. Sem a água tornaremos-nos lua sem o brilho da vida que a lua nos traz para a poesia enquanto viventes e que temos 98% da nossa composição corporal de água. Dos outros 2,5% do total de água dispersos no planeta, o Brasil, com 12% desta água disponível, encontra uma população sedenta que não tem acesso à água, não tem acesso ao alimento. Deputada Lohana, vice-presidenta da Comissão de Cultura, o planeta é sedento de água. E no Brasil, os números apontam que 26 milhões de brasileiros, anotem estes números, 26 milhões de brasileiros não têm acesso à água. Com a música de Guilherme Arantes, eu pretendo, então, trazer aqui também desta poesia parte da nossa luta. A agbum é o Frauen e o financeiro não tem acesso à água, não tem acesso à água. A água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão, água que nasce inocente, riacho e deságua na corrente do ribeirão, águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão, águas que banham aldeias e matam a sede da população, águas que caem das pedras, no véu das cascatas, com cu de trovão e depois voltam humildes pro fundo dos lagos, no leito dos lagos, água dos igarapés, onde ara mãe d'água, é misteriosa a canção, água que o céu evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. E com o refrão a gente diz, terra, planeta, água, terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Espero que os corações sensíveis que não são pedra possam também parabenizar o grande poeta que é Guilherme Arantes, pela beleza de trazer a essência das águas neste poema. E claro, vou procurar executar melhor da próxima vez, viu, deputado Gil e todos. Com essa mesma alegria, a gente também aqui traz a reflexão de que a ONU iniciou a campanha da promoção sobre a data, convidando as pessoas a repensarem suas atividades em relação ao uso e ao consumo da água em casa, na escola, na comunidade, enfim, nas suas vidas. Assumindo o compromisso de mudança nas ações de trato com a água. A organização almeja que as pessoas no mundo, todas e todos, cadastrem seus compromissos para serem adicionados à agenda da década internacional da água. Uma resolução da ONU que definiu os anos de 2018 a 2028, deputado Jean, para enfatizar que o desenvolvimento sustentável e a gestão integrada dos recursos hídricos são cruciais para alcançar os objetivos sociais, econômicos e ambientais. Quero lembrar que nessa casa, deputado federal, naquela época deputado estadual Padre João, também apresentou importantes projetos para que as barraginhas ecotécnicas e todo um sistema de salvamento das águas por meio do solo pudessem alimentar as nascentes. Por isso, deputado Gil, é importante que nós possamos, com nomes diferentes, fazer as defesas de que seja o Estado responsável para que a gente perenize as nascentes e tenha água para beber. Com muita alegria, concedo o aparte ao deputado Gil Pereira. Primeiramente, eu quero parabenizar, mais uma virtude, mais um dom, de Lelec, parabéns pela homenagem também ao Guilherme Arantes e à sua voz. Semana passada, nós votamos aqui, um projeto da nossa autoria, foi o 529, que fala justamente para as pessoas proteger as nascentes e, principalmente, economizar a água, quer dizer, que é esse bem maior que nós temos. e também tenho a alegria de, quando o secretário de Estado do professor Anastasia, nós fizemos lá no semiárido do Norte de Minas, mais de 23 mil barraginhas. E a barragem de Viamão, de Mato Verde, a cidade do nosso deputado Oscar, a barragem de Viamão é importante, e estamos lutando para concluir também a barragem que está aí, que vai jogar 34 metros cúbicos de água no Rio São Francisco. Então, realmente, parabéns pela sua palavra, pela defesa da água, porque realmente é o bem mais precioso que a gente tem na vida. Parabéns, nossa presidente, que muito nos honra com esse dia. Um abraço. Obrigado, deputado Gil Pereira. Convido Vossa Excelência e todas, deputadas e deputados, para engrossarem a fileira conosco na frente, em defesa da água, da agroecologia e do combate à mineração. A devolução da água no Rio é, talvez, um pedido muito pequeno de desculpas pelo que vemos nós, na humanidade, fazendo com as nossas águas. A gratidão, então, pelo seu aparte. E quero, ainda, retomando esta palavra, no tempo que nos resta, desta que deveria ser uma homenagem de todos nós ao rezar, ou aqueles que não rezam também, ao lavar o rosto, ao escovar os dentes pela manhã, de dizer, bendita seja a água. Porque isso diz o beija-flor. A fábula do beija-flor é assim. Era uma vez uma floresta, onde o incêndio teve início. Todos os animais fugiram para salvar suas vidas. Eles ficaram à beira do fogo, olhando para as chamas, com terror e tristeza. O clima de suas cabeças, acima de suas cabeças, um beija-flor voava de um lado para o outro, em direção ao incêndio. Retidamente, repetidamente, os animais maiores perguntaram a ele o que estava fazendo. Estou voando até o lago para pegar e usá-la no combate ao fogo. Os animais riram dele e disseram, isso é louco. Você não vai conseguir apagar o incêndio. E o beija-flor replicou, estou fazendo aquilo que posso. O beija-flor está ajudando a solucionar problema, gota a gota. E está também sendo sinal de mudança que deseja ver no mundo. Mas também pode ser esse beija-flor o início de uma outra consciência. Não basta o fazer de cada um. Não há salvação para o planeta, senão de forma coletiva. É preciso ir além dessa fábula do beija-flor. É preciso fazer uma imersão nas águas, assim como fez João Batista. Assim como ainda batizamos filhos e filhas nas águas e depois as esquecemos. Depois, mandando para estas águas aquilo que não tratamos, a destruímos. E eu não tenho dúvida que trazer aqui as imagens daquela chaga aberta do crime da Vale Mariana em Brumadinho e dos crimes que continuam a ocorrer pelas mineradoras e pela ganância da mão que não é mais invisível e inescrupulosa do capital sob a égide desta mineração que mata, exclui e degrada. Nós aqui nos comprometemos coletivamente a cuidar das águas. As políticas são insuficientes, deputada Lohana. Quando nós denunciamos o rodo minério, quando nós denunciamos os projetos e até a venda do patrimônio do povo mineiro, nós estamos tratando, afinal, de salvar as comunidades por meio das águas. Então, em consonância com o Dia Mundial das Águas, criado pela ONU no dia 22 de março de 1992, 31 anos depois, aqui na Assembleia Legislativa de Minas, me somo àqueles que não têm coração de pedra e que se percebem como parte da natureza e não a parte. Por isso, bem-vindos ao meio ambiente. Somos todos o meio ambiente e a casa comum. Parabéns, parabéns, deputada Lelé. Estamos juntos em defesa da água, estamos juntos em defesa da vida. Quero aqui chamar a nossa deputada Bela Gonçalves. Com a palavra, deputada Bela Gonçalves. Na sua ausência, deputado Caporezo. Deputado Caporezo. Na sua ausência, deputado Ricardo Campos. Deputado Ricardo Campos. Quero registrar aqui também, na plateia, os policiais penais que estão aqui na luta pela convocação de todos os excedentes. Um déficit de policiais penais causa prejuízo à segurança pública. Isso mesmo. Aqui é a Casa do Povo. Aqui sim que vocês têm que estar aqui para reivindicar. E nós também estamos com vocês juntos. Sejam bem-vindos à Casa do Povo. Com a palavra, deputado Luizinho. Senhora Presidenta, muito obrigado. Vou cumprimentar a todos aqui da mesa, os colegas deputados, deputadas. Deixa eu pegar um textinho escrito aqui, não é, Francisco? Boa tarde, senhora Presidenta. Boa tarde, Macaé, Ione. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Assembleia, especialmente na minha cidade, Alfenas, e todo o sul de Minas. A nossa língua portuguesa não tem muitas opções para expressar a satisfação, a alegria. Orgulho e honra são palavras ambíguas que podem significar sentimentos, inclusive negativos. O português não tem uma boa palavra. Eu gosto muito da palavra entusiasmo, que é mais apropriado, derivado do grego, intel, cheio de Deus. Estado de grande arrebentamento e alegria. Entusiasmado, é assim que me sinto ao ocupar o mais nobre espaço desse parlamento para agradecer a recepção generosa e amistosa que nós, novatos, recebemos nessa casa. Eu faço em nome do nosso presidente, deputado Tadeu Leite, que, aliás, tem vínculos familiares com a minha cidade, Alfenas. Muito obrigado. Depois, faço uso desse direito sagrado de falar para somar minha voz, a voz rouca daqueles que lutam em muitas trincheiras contra o trabalho escravo no Brasil. Nesse sentido, apresentarei um projeto de lei, uma contribuição às normas legais, que ajudará no combate ao trabalho escravo e será debatido nessa casa. Para nos situar quanto ao problema do presente, faz necessária uma digressão histórica. A chaga da escravidão no Brasil iniciou-se com a escravização dos indígenas. A ideia que, tradicionalmente, se passa nas escolas até hoje, infelizmente, de que nativos não eram escravizados por serem preguiçosos, não é fato e não condiz com a verdade histórica. Os indígenas não eram escravizados, pois conheciam o território, comunicavam-se no interior de seus grupos étnicos, poderiam fugir, porque eles tinham como sobreviver em seu ambiente. Que era estranho ao ambiente, era o escravizador e não o escravizado. Por outro lado, trazer os negros da África para o Brasil, estes eram retirados do seu ambiente de vida, da sua sobrevivência, do seu grupo, da sua língua, tornando-se fragilizados. Por esse motivo, era mais fácil escravizar o negro, porque ele está fora do seu território. Terceiro motivo da escravização no Brasil, trazendo os negros com o tráfico de pessoas, era porque transformava-se essa vinda dos negros em um grande negócio, uma engrenagem importante da economia mercantilista de Portugal. O tráfico, o comércio indecoroso de pessoas, gerava divisas para a metrópole portuguesa. Assim é ainda hoje com a chamada escravização contemporânea. Os trabalhadores do norte do Estado, por exemplo, em nossa Minas Gerais, que são aliciados para virem para as lavouras de café no sul de Minas, ou da Bahia, às vezes vão para o Rio Grande do Sul, saem da sua realidade, saem do seu convívio, saem do seu grupo de amizade e vão para uma terra estranha. Ali, eles não conhecem as pessoas, não têm crédito comercial, não podem comprar, não podem ir à loja, não podem ir ao supermercado. E assim, como os escravizados africanos no Brasil colonial e imperial tornam-se fragilizados, são mais fáceis de serem escravizados. Por outro lado, quem se utiliza de trabalhadores da região, quem pega mão de obra na própria região, estes têm, os trabalhadores têm mais facilidade de mudar de emprego, porque não estão em alojamentos do proprietário, conhecem o lugar onde vivem, podem comprar, podem ajuizar a ação trabalhista local e esperar o resultado, por exemplo. Então, é mais fácil você subordinar o trabalho com o trabalho degradante, as pessoas, é mais difícil subordinar com o trabalho degradante, as pessoas da região. Por isso, buscam trabalhadores longe, de outras regiões do Brasil. O sul de Minas é campeão de aliciamento de mão de obra. Eu, pessoalmente, na condição de membro da Comissão dos Direitos Humanos, junto com os sindicatos, nós já acompanhamos mais de 4 mil trabalhadores na nossa região em condições de trabalho escravo. E, assim como era o tráfico de escravizados, o tráfico de pessoas dentro do Brasil é um negócio. Um negócio levado a cabo pela figura do chamado gato. Aquele que agencia, promete mundos e fundos para trabalhadores, por exemplo, no norte de Minas, para irem para o sul de Minas, chega, em nossa região, não tem nem o fundo. Alicia trabalhadores e recebe pelos trabalhadores. Virou também, como na época da escravidão do Brasil colonial, um negócio. O empregador, nesse caso, um criminoso, paga os gatos para que esses trabalhadores possam vir para a nossa região. O trabalhador já chega na propriedade com a dívida do transporte. É alojado em alojamentos improvisados, tuias de milho, casas em situações de abandono são improvisadas. Já vi gente em baias de cavalos sendo alojados. Irmãos nossos de Minas Gerais, especialmente do norte de Minas. Não é vi gente do noroeste do Paraná, do sul da Bahia, até de Alagoas, já vimos pessoas em nossa cidade. Esse trabalhador tem ainda a dívida pelo material de trabalho utilizado. Aí cobra o pano, cobra as botas, a roupa inchada, tudo isso vira dívida. São os grilhões modernos. Assim, o aliciamento é o aliciamento de mão de obra. Nosso país, lá em 1940, no Código Penal, já tipificamos isso como crime, crime contra a organização do trabalho, crime de competência federal. O artigo 207 do Código Penal caracterizou como crime tirar trabalhadores de uma para a outra região, que é o chamado aliciamento de mão de obra, e pune com prisão para o empregador. E não pode-se terceirizar o crime. Terceiriza-se no âmbito do trabalho, as obrigações trabalhistas, mas o crime é o dono do empreendimento que é responsabilizado. É assim, em nosso país, desde 1940, o legislador, com muita sensibilidade, tipificou como crime, pois trazer trabalhadores de uma região para a outra, além de fragilizar os trabalhadores, também há prejuízo para ambas as regiões. O importante é desenvolver as regiões para que os trabalhadores não tenham que migrar. Dessa forma, como está no Código Penal, se nós tirarmos trabalhadores de uma para a outra região, é preciso que você registre as pessoas na sua cidade de origem. Então, você vai trazer pessoas de Brasília de Minas, Coração de Jesus, que eu já vi muita gente dessas regiões chegarem em Alfenas. Você precisa registrá-las na sua cidade de origem, na CTPS, na carteira de trabalho e, assim, trazê-las registradas para a panha do café, se for o caso. Diante desse quadro de trabalho escravo que nos envergonha, o que nós vamos propor é uma norma auxiliar, equiparando os alojamentos que fazem, escondidos dentro de muitos empreendimentos rurais, a alojamentos urbanos, como hotéis, pensões, para que se possa ter os alvarás de saneamento, os alvarás sanitários, para que esses alojamentos possam receber trabalhadores. E aí, se a gente, o Estado de Minas Gerais, trouxer essa equiparação, a vigilância local terá que exigir desses alojamentos, alvarás sanitários, alvarás de corpo de bombeiro, para que eles possam existir. Fazendo assim, nós dificultaremos essa prática nefasta que, infelizmente, ainda existe no nosso Brasil. Envergonha-nos saber que Minas Gerais é a campeã de trabalho escravo, senhora presidenta, viu, Marcaia? Nós somos a campeã, Minas Gerais é a campeã de trabalho escravo no Brasil. 40% dos casos de trabalho escravo no Brasil, em Minas Gerais. Até agora, já são mais de 8 mil trabalhadores resgatados em Minas Gerais. Só o ano passado, foram mais de mil trabalhadores que se descobriu que estavam em condições análogas à de escravos. Eu sempre digo, deputados, que, deputadas, que nós não estamos nem no capitalismo moderno ainda, nem capitalistas esses empresários são. Estamos falando aqui de socialismo nem de comunismo, estamos falando de capitalismo, nem capitalistas são. Estão na época da escravidão, conseguiram nem evoluir, dar um passo ao capitalismo. Porque esses empresários que fazem isso também são desonestos com os outros colegas empresários, porque eles fazem essa prática para ferir lucros e prejudicar a concorrência leal, porque tem mais facilidades com os concorrentes que cumprem a legislação brasileira. E aqui nós não estamos falando de nada revolucionário, nenhuma reforma, estamos falando do Estado de Direito, de cumprir a legislação. Nem isso se faz, nem isso se faz. É crime no Brasil tirar trabalhadores de uma região e levar para outra. É crime federal, contra a competência federal. e quando chega na fazenda, o objeto do crime está lá, a materialidade do crime está dentro da fazenda. É fácil. É fácil a gente descobrir e esse crime é fácil ser revelado. Infelizmente, os fiscais do Ministério do Trabalho são poucos, os auditores são poucos, e por isso nós estamos tentando buscar uma força auxiliar para que os municípios e o Estado de Minas Gerais possam ajudar a legislação federal a combater essa prática, como eu disse, em vergonha a todos nós. Eu vou apresentar nos próximos dias, Leré, uma legislação que auxilia, discutir muito com os auditores do Ministério do Trabalho, com o nosso pessoal do movimento popular, com as pessoas que lutam há anos e anos. Encontrei hoje o Zé Aparecido, não sei se você lembra do Zé Aparecido, que é acampado lá no Vale do Aço, que é um lutador, o Jorge, lá de Varginha, que é um lutador também contra essa prática, muitos. Então, nós esperamos que o parlamento debata e que esse parlamento possa dar uma contribuição. Também, na UTC, já assinei aqui uma proposta da Frente Parlamentar contra o Trabalho Escravo, já houve algumas iniciativas aqui do nosso líder cristiano também sobre esse caso. Já temos uma legislação anterior que ela caça a inscrição do ICMS dos produtos que são produzidos com trabalho escravo, mas isso é difícil de implementação, porque o processo tem que transitar em julgado, transitar em julgado, então, dificilmente nós conseguimos punir com a cassação do cadastro de ICMS, como tem a legislação aqui em Minas Gerais, desde 2013. É difícil porque transitar em julgado é muito difícil, às vezes, nem o processo, o devido processo legal há, mas eu também proponho que, se a gente, a legislação também tratará sobre isso, a proposta, que se bastasse a multa do Ministério do Trabalho, já caracterizaria o fato para que pudesse caçar a inscrição do ICMS dos produtos que fossem produzidos em condições de trabalho escravo. Também uma possibilidade que, viu, Cleito, que, sei lá, da nossa região, que se conhece muito bem essa situação do trabalho escravo, mas uma possibilidade também é que nós pudéssemos punir os prefeitos impedindo que recebessem verbas nas cidades onde houvesse trabalho escravo. Financiamento, inclusive, emendas parlamentares, depois dessa lei, ele poderá ajudar fazendo a vistoria, por exemplo, com os alojamentos, o que impediria a vinda de trabalhadores de outra região. Se precisar que venham, mas que venham com carteira registrada e não em condições de trabalho escravo, mas o ideal é que se possamos desenvolver as regiões todas do Brasil para que os trabalhadores possam ficar nas suas regiões e desenvolver por igual o nosso país. Muito obrigado, senhora presidenta, obrigado a todos e a todos. Muito obrigado. Obrigada, deputado Luizinho, parabéns por esta luta. Esta luta tem que ser de todos nós, meninos. Com a palavra o deputado professor Clayton. Boa tarde, presidente, deputado Ione Pinheiro, deputada Macaé, também na mesa nesta tarde, uma honra tê-la presidindo esta sessão. Também, boa tarde aos demais parlamentares, à TV Assembleia, aos nossos servidores da casa. Boa tarde, muito especial também ao Sindipen e todos aqueles que estão na luta pela polícia penal, sempre presentes aqui nesta casa e, mais uma vez, reforçando que podem contar com o trabalho dos deputados para que vocês possam alcançar o êxito esperado. Eu gostaria ainda de ir na linha do deputado Leleco, que nos brindou aqui nesta tarde com o verdadeiro espetáculo da beleza dessa craviola, além de ter escolhido muito bem o tema para esse Dia Mundial da Água. E eu não podia deixar de mencionar a importância desse dia que, desde 1993, a ONU escolheu como dia 22 de março, um dia para refletirmos da importância de um bem natural, mas que, infelizmente, deputado Dr. Jean Freire, deputado Dr. Wilson, deputado Luizinho, deputado Leleco, ainda não está disponível para todos os cidadãos desse planeta. Cerca de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas não têm acesso à água. E um dos grandes problemas que nós enfrentamos nos dias atuais é exatamente por conta das consequências do aquecimento global, a migração de milhares de seres humanos que saem da sua região para ir buscar água em outras regiões. E não podemos aqui deixar de citar nessa tarde as palavras do Papa Francisco na Laudato Si, quando ele nos faz uma provocação, lembrando que o nome da encíclica está diretamente ligada a uma oração de São Francisco de Assis, onde o mesmo convocava a todos para agradecerem ao Criador por essa riqueza, por esse bem, pela nossa irmã Água. E o Papa nos faz uma provocação na encíclica perguntando que planeta nós queremos deixar para as gerações posteriores. E boa parte do que ele escreve sobre a água é fundamentado no pensamento de um grande teólogo e filósofo do início do século passado, chamado Romano Guardini, que vivia às margens do lago como e o Romano Guardini ele tem uma obra muito interessante ao analisar de como que aquela beleza natural, de como que aquele maravilhoso lago ele foi se tornando propriedade de poucos a partir do momento em que ao entorno do lago margeando, serpenteando o lago como surgiram ali grandes conglomerados, grandes condomínios, fazendo com que a população mais pobre não tivesse acesso ao mesmo. Eu me lembrei, doutor Jean, da Laudato Si quando estive em Uganda em 2014. É uma situação que nós presenciamos e queremos que isso jamais aconteça no nosso país. A capital de Uganda, capital que se chama Kampala, eu nunca vi tanta água em um lugar só, porque lá está o chamado Victoria Lakes, o lago Vitória, que é onde nasce um dos maiores rios do planeta que é o rio Nilo. Mas o mais interessante, você passa pela periferia de Kampala, deputado Ione, pelo centro de Kampala e vê e presencia famílias inteiras coletando água no esgoto. Por quê? Porque os mais pobres não têm acesso ao lago Vitória, já que ali formou-se uma série de condomínios de europeus ricos e de ugandenses mais ricos que não permitem com que a população mais pobre tenha acesso à água. Mas eu fiz essa introdução para dizer que no Dia Mundial da Água a população belo-horizontina, a população de Minas Gerais recebe um grande presente, mas um grande presente. A notícia desse Dia Mundial da Água não poderia ser melhor. E eu falo aqui em nome do nosso partido, do Partido Verde, que tem como uma das bandeiras exatamente a preservação desse bem natural, dessa riqueza em todos os seus aspectos. como liderança do PV, falo aqui em nome da deputada Lohana, do deputado Betinho Pinto Coelho, do deputado Mário Henrique Caixa, também representando aqui nessa tarde o nosso Bloco Democracia e Luta. Na última quinta-feira eu estive em Brasília para fazer uma visita oficial ao presidente do IFAM, deputada Macaê Varisso, que é também do nosso partido. O Partido Verde hoje controla no governo federal o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E fui levar ao presidente Leandro algo que a deputada Lohana também já tinha levado ao mesmo. O pedido, a solicitação de que nós estivéssemos barrada na Serra do Curral a atividade mineratória. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer aos nobres pares que esse deputado não é contra a mineração. Nós não somos radicais nesse ponto, mas mineração em lugares onde você tem um impacto sobre o abastecimento de água, você tem um impacto sobre a natureza, você tem um impacto sobre a população ribeirinha, você tem um impacto sobre a casa comum, eu jamais concordarei com esse tipo de atividade. E se tem um lugar que é caro aos mineiros, pelo que ele representa, ou pelo que ela representa, pelo que ela simboliza é a Serra do Curral. Talvez um dos maiores cartões postais junto com a Serra da Boa Esperança lá da minha terra natal, que é belíssima também, cantada em prosa e verso pelo Lamartine e Barro, mas a Serra da Boa Esperança deputado Leleco, mas a Serra do Curral, nós estamos falando de uma serra que representa a fonte natural de abastecimento de água de Belo Horizonte, ao mesmo tempo, pela riqueza da sua fauna, pela riqueza da sua flora, e se trata de um bem natural que já foi objeto de tombamento e que de forma irregular, de forma predatória, através de medidas que contrariam as leis ambientais, inclusive, que contrariam até mesmo a nossa Constituição, o IPHAN mineiro, no governo anterior, acabou liberando a atividade minerária. levamos ao presidente do IPHAN, ao nobre companheiro Leandro Graz, um estudo para o aumento do perímetro e a retomada do tombamento definitivo da serra, um estudo dos impactos do ponto de vista material, patrimonial, antropológico, ambiental, um estudo robusto com 1.600 páginas para solicitar ao IPHAN que revogasse a liberação em Minas e que iniciasse um processo definitivo de preservação da Serra do Curral e de que consequentemente desse um recado para as mineradoras. Já podem começar a levantar o acampamento porque na Serra do Curral nós não teremos nenhum tipo de ataque à natureza e aquilo que é patrimônio dos mineiros e patrimônio de todo Belo Horizonte. Ontem, depois de quinta-feira, nessa visita oficial, nós fomos aqui agraciados com esse presente. recebido o próprio presidente do IPHAN que notificou o Estado de Minas com um ofício encaminhado aqui à SEMAD ao seu superintendente e diz aqui o teor do ofício, deputado doutor Jean Freire. Declara nulo o ofício 1561 de 2018 de lavra da superintendência do IPHAN no Estado de Minas Gerais em função da inobservância de ritos administrativos previstos em normativos do IPHAN. solicita que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável à SEMAD e demais interessados desconsiderem o inteiro teor do ofício número 2402-2022 do IPHAN de Minas que liberava atividade mineratória na Serra do Curral. declara nula a anuência do IPHAN Minas Gerais a licença prévia para a fase 2 Cavoeste do empreendimento complexo minerário da Serra do Taquariu. Abre diligência sobre o processo referente à fase 1 e avoca em função dos vícios identificados e das diligências que estão sendo realizadas a competência para a condução dos processos administrativos. População de Minas Gerais sintetizo esse ofício dizendo o seguinte deputado doutor Jean Freire se hoje as mineradoras da Serra do Curral não cumprem os requisitos legais para a lavra mineral elas imediatamente precisam parar com essa atividade porque é isso que está dizendo esse ofício. Vitória do povo mineiro vitória do Partido Verde vitória do patrimônio histórico artístico natural do povo de Belo Horizonte vitória nesse dia mundial da água da bancada que aqui luta como tantos deputados lutam por aqueles que são mais pobres por aqueles que são mais impactados quando a natureza ela é atacada. Existem deputados aqui de todas as matizes e isso é o processo democrático nós sabemos que existem deputados aqui que estão para defender a atividade minerária deputados que estão aqui para defender o municipalismo deputados que estão aqui para defender a saúde a educação enfim eu escolhi fazer a defesa dos mais vulneráveis eu escolhi fazer a defesa daqueles que não tem voz aqui nessa casa eu escolhi fazer a defesa daqueles que tem sido nos últimos anos nesse país impactados por políticas de destruição ambiental que comprometem a chegada de um bem natural na torneira da sua casa aqui em Minas nós não permitiremos que isso ocorra aqui em Belo Horizonte na região metropolitana nós lutaremos para que a Serra do Curral continue sendo um patrimônio dado por Deus concedido pelas leis da natureza aqueles que dela podem beber dessa fonte inesgotável que se chama as nascentes da nossa Serra e é por isso para encerrar minha fala nesse dia mundial da água nesse dia de vitória legislativa nesse dia de vitória do PV mais uma vez aqui parabenizando a deputada Luhana que também esteve à frente desse processo aos outros deputados do PV deputado Mário Henrique Caixa deputado Betinho Pinto Coelho aos nossos nobres deputados do bloco democracia Lula e Luta e Lula também não pode deixar de mencionar até porque nós estamos ajudando deputada Macaé o presidente a cumprir uma promessa que ele fez aqui na praça da estação quando ele disse que iria resolver esse problema então eu encerro com o poema sobre a água do grande mineiro Carlos Drummond de Andrade o chafariz da aurora faz nascer o sol a água é toda ouro desse nome louro o chafariz da aurora na iridescência trêmula bem mais que um tesouro é prisma sonoro campainha abafada em tisclis de espuma área pancada súbita que sai da pedra lisa frígida espada desce musicalmente a áurea nívea rosa vestimenta do dia líquido deixa fluir a aurora sendo eu um tão pobre mas ao mesmo tempo lutando para ser um chafariz do povo que os nossos mandatos deputado doutor Jean Freire sejam verdadeiros chafariz do povo deputada Macaé que nós sejamos aqui nessa casa chafariz do povo lutadores das causas daqueles que mais precisam muito obrigado parabéns deputado professor Clayton muito obrigada deputado com a palavra deputado doutor Jean Freire muito boa tarde deputada Ione Pinheiro felicidade ver mais uma mulher presidindo aí essa casa nesse momento boa tarde deputada Macaé professor Cleitos deputados que nos assiste de maneira remota que estão agora nos seus gabinetes nas comissões público que nos assiste pela TV Assembleia boa tarde pessoal aí da galeria pessoal dos excedentes do concurso da polícia penal parabéns por estarem aqui hoje nós fizemos uma bela audiência pela manhã e eu espero muito eu deputado Leleco deputado Ricardo que solicitamos essa audiência junto com outros companheiros que seja efetivo o próprio governo parece que assume que há necessidade então cabe ao próprio governo convocar vocês para a vaga que é de vocês muito obrigado pela presença de vocês aqui e a luta continua hoje quando eu estava na comissão de constituição de justiça eu recebi no meu whatsapp se eu não me engano a mensagem no instagram da deputada Macaé falando da tristeza da dor de ver as chamas no instituto de educação eu fiquei sabendo deputada a princípio através das suas redes sociais e ali também eu já fiquei com dor da gente ver uma escola tradicional que cumpre tão bem o seu papel como tantas outras escolas passar por esse incêndio hoje eu acho deputada que poderia depois pensar vossa excelência que é da comissão de educação até pensar em um requerimento eu gostaria de somar esforço a isso para uma visita lá para a gente tentar entender como se deu o porquê onde iniciou esse incêndio fica aqui um abraço a todos os servidores servidoras aos alunos e alunos familiares que passaram por essa triste cena hoje hoje também deputada Macaé que foi secretária que é educadora foi secretária da educação a gente recebeu uma notícia vindo dos vales lá do vale do Mucuri cidade de Itaipé onde eu sou votado temos um trabalho inclusive na educação alunos da escola estadual coronel Clemente Luiz em Itaipé estão tendo aulas na quadra da instituição desde semana passada após o corpo de bombeiro isolar algumas salas do prédio eu gostaria de que focassem aqui essas imagens os alunos tendo aula na quadra onde poderia estar tendo aula sim mas de educação física olha para vocês verem educação do nosso estado deputada Macaé olha o que é o quadro uma cartolina de pendurada na trave ali da quadra essa é a situação dessa escola a gente deixa aqui em tom de denúncia como a gente sabe que tem outras escolas também nessa situação no estado de Minas Gerais e olha que tivemos todo um processo aí de recesso escolar de férias e poderia ser resolvido esse problema fica aqui mais essa denúncia e nossa solidariedade também e luta junto com os companheiros professor Marcelo tantos outros companheiros aí de Itaipé e da escola diretor Edson todos os alunos e alunas fica aqui o nosso apoio e luta para que se resolva essa questão eu ao subir aqui nessa tribuna e creio que eu fico sempre observando professor Cleito não foi diferente comigo aqui agora quando eu subi nessa tribuna agora para falar gente presta atenção nos outros colegas que sobem também primeira coisa que muitas vezes nós fazemos é copo d'água é beber um gole d'água eu no interior é muito comum no interior quando a gente chega nas casas e mesmo em uma região que a gente vive convive com a falta d'água quando nós adentramos as casas vamos fazer uma visita a primeira coisa que as pessoas nos falam é quer lavar as mãos depois quer um copo d'água e eu falo sobre água em muitos momentos mas no dia 22 de março eu nunca deixei de falar dessa temática por muitos motivos ainda se eu morasse fosse criado numa região que tivesse água à vontade ainda assim eu iria subir falar pautar essa questão pedir várias audiências públicas lutar por isso porque nós temos que pensar no outro nós temos que pensar nos que virão ainda eu costumo dizer professor Cleito que muitas vezes a humanidade às vezes ela pensa os homens às vezes pensam nos seus filhos muitos deles muitos quando pensa muito 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 mais distante um pouco pensa nos seus netos a partir daí é triste a gente ouvir alguns falarem assim eu não vou estar mais aqui eu não vou estar mais aqui é triste e a gente escuta falar o problema muitas vezes vossa excelência falou muito bem da questão aqui da mineração da questão de monocultura o problema às vezes vai além é a ganância o problema é a ganância e querem às vezes retirar da mãe terra do ventre da mãe terra minérios minerais que nós vamos precisar para o resto da vida mas querem tirar em 50 anos em 100 anos às vezes bem menos que isso ou seja o maior problema é a ganância a ganância está acima às vezes da mineração da monocultura às vezes a ganância faz mais mal ainda a mãe terra a irmã água a nossa irmã água lidar conviver meus amigos servidores dessa casa por mais que em alguns momentos tivemos problema da questão de abastecimento nas grandes cidades mas grande cidade quando falta água o problema vai logo para os jornais para as telas da televisão e aí todo mundo fica conhecendo aquela questão eu fiz um teste uma vez deputada Macaé e perguntei numa cidade no interior que eu estava dialogando sobre a falta d'água uma cidade cortada por um rio como vossa excelência falava aqui da cidade que tem tanta água e falta água na periferia nós temos cidades no vale de Ectionha cortada por um rio eu dou exemplo Itinga Itaubim cidades que o rio não mais margeia a cidade ele corta ela no meio Almenara Jequitionha e mesmo assim as pessoas vivem e convivem com a falta d'água e em alguns momentos eu pergunto se as pessoas sabem o que é sistema cantareira hoje já um pouco talvez agora não tão falado como há uns anos atrás mas quando faltou água em São Paulo que sistema cantareira ia diminuindo toda criancinha sabia o que era sistema cantareira toda criancinha sabia quando ameaçou falta água há oito anos atrás me lembro muito bem em Belo Horizonte todo mundo ficou sabendo que era sistema para o PEBA é a grande cidade e água não se deve faltar em lugar nenhum devemos ter água para todos e todas esse bem maior dependemos para a nossa vida dependemos para produzir alimentos mas quando falta água para os pobres dificilmente vai para tela da televisão dificilmente a gente vai para as capas de jornais e aí ninguém fica sabendo poucos se incomodam a maioria se acomoda poucos se incomodam a maioria se acomoda por isso importante nesse dia de hoje todos os dias mas somente nesse dia de hoje 22 de março a gente debater sobre essa questão da água água para a vida não para a morte eu fico pensando imaginando os rios como seres de vida eu fico pensando se o rio jequitionha fosse escrever uma carta trocar carta com o arrudas com o tietê como seria essas cartas todos os rios com seus problemas os da grande cidade recebendo os dejetos recebendo as sujeiras das indústrias os da pequena alguns recebendo os rejeitos da mineração sendo vítimas do crime de mineradoras os da do interior também muitos momentos o jequitionha também sofreu e ainda sofre muito sofreu muito com a mineração um rio não quer ser um ser que leva veneno que leva a morte um rio não fica feliz em causar morte às vezes eu imagino ele pedindo desculpas às famílias que tem os seus lares inundados e não por culpa do rio e muitas vezes a maioria delas não por culpa dessas famílias falta moradia o meio ambiente não é cuidado as nascentes as matas ciliares e os rios descem cheias e cheias inundando tudo então que esse dia para quem nos escuta está em casa seja um dia muito educativo eu ainda acredito que há uma salvação em si pensando principalmente nas nossas crianças nas nossas crianças que elas possam aprender e respeitar a mãe terra respeitar a irmã água o riozinho o riachinho o córrego que ela possa pedir licença como em algumas comunidades tradicionais eles pedem licença em algumas comunidades deputado Macaé quando eles vão adentrar ao rio eles pedem licença para adentrar ao rio para tomar banho nosso irmão rio nossa irmã água só quer o nosso bem mais nada do que isso Papa Francisco e já estou caminhando para terminar minha fala deputada Papa Francisco vem todos os anos pedindo esse cuidado com a mãe terra com essa nossa casa comum que nós possamos todos e todas independente de ideologias políticas mas que nós possamos todas e todas cuidar a cada dia mais dessa terra dessa casa comum a nós todos água para a vida e não para a morte obrigado deputado uma palavra ao deputado Caporezo o senhor desporá de dois minutos viu deputado boa tarde presidente boa tarde colegas deputados uma notícia hoje chocou o Brasil PF prende nove integrantes do PCC que planejavam sequestrar torturar e matar Sérgio Moro sua mulher e filhos algo extremamente grave diante disso Jair Bolsonaro escreveu o seguinte em 2002 Celso Daniel em 2018 Jair Bolsonaro e agora Sérgio Moro tudo não pode ser só coincidência o poder absoluto a qualquer preço sempre foi o objetivo da esquerda e é bom fazer um exercício de memória aqui no dia 9 do 8 de 2019 um líder do primeiro comando da capital PCC chamado Elias foi preso e declarou o seguinte que Sérgio Moro era um filho da P e que os problemas da facção começaram quando ele foi para cima do PT e que havia diálogo cabuloso entre PT e PCC isso em 2019 agora vamos para 2023 com a volta do PT ao poder em entrevista no dia 21 de março para o Brasil 247 o presidente Lula falou o seguinte de vez em quando um procurador entrava lá de sábado ou de semana para me visitar onde ele estava preso o Lula entravam 3 ou 4 procuradores e perguntavam está tudo bem? eu falava não está tudo bem só vai estar bem quando eu foder Sérgio Moro desculpa a palavra foi o presidente que usou não satisfeito em ter falado esse absurdo Lula ainda continuou eu estou aqui para me vingar dessa gente eu preciso falar o que todo mundo já está pensando e não tem coragem acuso o presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva de ser suspeito desse pedido de assassinato ao PCC de Sérgio Moro sua esposa e filhos algo que nem o crime faz matar a família o que demonstra realmente um desejo de vingança não estou falando que ele é culpado mas diante do contexto e na condição de policial falo que ele é suspeito e que deve ser investigado a direita vive em Minas Gerais obrigado esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da presidência a presidência no uso de suas atribuições reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei número 3.646 2022 do deputado Cristiano Silveira e o projeto de lei número 246 2023 da deputada Nayara Rocha que haviam sido anexados ao projeto de lei número 1.233 de 2015 do deputado Gustavo Valadares sejam anexados ao projeto de lei número 2.218 2020 do deputado Cristiano Silveira ficam mantidos os demais atos processuais praticados até o momento a presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 641 a 643 de 2023 da comissão de segurança pública publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno as comunicações permanentes comunicam as comissões desculpe as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissões de administração pública e de esporte reuniões ordinárias de 21 de março de 2023 ciente publique-se do deputado Cássio Soares líder do bloco Minas em frente indicando a deputada Chiara Biondini como membro efetivo da comissão de prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas na vaga cedida pelo bloco Avança Minas ciente e designo as comissões cópia e as lideranças a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 23 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levando